Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal AdilsonCelular. Gente, no tutorialzinho de hoje eu vou estar ensinando para você como você está ocultando o seu número da TIM, tá? Eu vou estar ensinando para você como você ocultar o número da TIM utilizando um código, tá bom? São duas maneiras de fazer isso, tá? Se a sua operadora é TIM, você vai utilizar esse código aqui, ó. Vamos lá, na ligação, clicou aí para fazer a ligação, você vai digitar aí, ó, quadrado, 31 quadrado. Você vai colocar esse código aqui, ó, antes do número, tá? Serve apenas para operadoras da TIM. E se a sua operadora é outra, é oi, claro, ou vivo, você pode fazer isso, ó. Você vai vir aqui, ó, no ícone da ligação, novamente, e vai clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima, tá? E aqui você vai vir em configuração. Aqui em configuração você vai vir em contas de chamada, tá? Clicou aqui, ó, contas de chamada. Você vai clicar aqui no seu número aí, vivo ou TIM ou qualquer uma outra operadora. Você vai vir aqui, ó, configurações adicionais. E aqui você vai, é... Na primeira opção que é ID de chamada. Clicou aqui em cima, já vai aparecer para você, ó, Essa opção aí de ocultar o número, tá bom? Essa é uma opção aí que vai deixar seu número restrito Caso você precise fazer uma ligação aí e você não quer ser identificado, tá bom? Então essa é uma dica que eu vou deixar para você. Você que não é inscrito, se inscreva no canal E deixa aquele like aí para ajudar a divulgar esse vídeo, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.